Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 6 de Prens de Kosker. Episódio 6 da segunda temporada. E eu estou aqui com o nosso parque na cadeira novamente. Eu sei que o Natal já passou, mas vamos continuar sobrando no nosso parque. E é o seguinte, no último episódio eu coloquei umas valsinhas de comércios, tá? Se você não assistiu, será. E aqui estamos nós, eu coloquei um hotel também, cá em restaurante. E aqui só tem 155 galera. Mas vamos seguir, jogar uma espantiga aqui. Hum. Botando uma espantiga pra cá pra pôr mais brinquedos. Vamos começar por aqui. Gostei do que você sacou com o parque. Eu saquei o trinquedo que eu não coloquei. E aí, sair o plane. Ele vem pra cá. Ele vem pra cá. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma decoração aqui na calma no trinquedo E agora eu vou ver como está aqui os funcionários Isso, peguei uns por enquanto Eu vou fazer uma decoração aqui 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 O que é isso? 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 O que é isso?